Então boa noite, vamos iniciar aqui mais um vídeo sobre AutoCAD Nesse vídeo nós vamos resolver a letra C da lista 1 de desenho técnico 3 Então eu tenho aqui a vista frontal, tenho a vista superior e tenho uma vista lateral Então a partir dessas vistas vamos construir o nosso objeto tridimensional Então vou aproveitar que eu já estou aqui com a forma isométrica, a vista isométrica no CAD Para começar a fazer a nossa visualização Então inicialmente eu vou construir aqui este Vou colocar o meu 0,0 aqui, o meu origem dos coordenados E para fazer este retângulo Então vamos lá, definir a minha nova coordenada do origem Vou definir minha origem E a partir daí eu vou fazer um retângulo, ok? Vou aproveitar aqui e fazer aqui uma linha Começando no 0,0 Como eu tenho aqui 90, então eu vou para 90,0 Depois eu tenho 60 em Y Vou ligar o ortogonal aqui, né? Então vai ser 0,60 Depois 0,0,90 E F para fechar Então fizemos isso aqui, ok? Essa linha Essa linha tem a altura de 30, né? Então esse retângulo tem a altura de 30 aqui, ó Então vamos fazer uma linha com a altura de 30 a partir de 0,0 0,0,0,30 Ok? Então ali Dá um zoom aqui agora 0,0,0,30 É 90 Estamos ali Agora arroba 0,0,0,60 60, 60,0,0 Arroba 0,0,0 Arroba 0,0,0 Fechar Opa! Desfazer 1 Vou voltar aqui Perdi Perdi Então agora vou fazer de novo, porque eu apertei o botão errado Desfazer Então fazer uma linha de 30,0,0,0,30 Agora arroba 90,0 Arroba 0,0,0,0 Arroba 0,0,0,0 Arroba 0,0,0,0,0,0,0,0,0 Muito bem Fechei Posso fazer a linha aqui Linha Aqui também Repetindo o comando Fazendo uma linha Vou desligar o orto aqui Para a gente poder pegar Opa! Desligar o snap E ligar o orto Para a gente pegar aqui essa linha Muito bem Fizemos Aqui em cima vai ter uma outra linha Que é a base Desse triângulo aqui Dessa figura triangular aqui Que tem uma vista frontal triangular E uma vista lateral quadrada E a base é quadrada também Então vou fazer aqui um retângulo É... Vou fazer um retângulo De dimensão Agora vou usar a dimensão B Ele vai ter 50 por 30 Tá aí 50 por 30 Ok Agora Vai ter uma altura aqui de 40 Então a partir desse ponto aqui Ligando o snap Eu vou ter 40 Eu vou ter 40 Vou ter 30 Acima Vou ter menos 40 Ok? Eu vou fazer uma linha agora ligando Como é uma base triangular aqui Posso fazer uma linha aqui Ligando esses pontos Vou desligar aqui o snap Vou desligar o horto também Para a gente poder pegar aqui Tá certo? Eu vou girar aqui a minha figura Vou girar aqui a minha figura Muito bem Agora vou fazer um giro de novo Vou virar mais um pouquinho Isso Agora sim Eu posso fazer Na verdade eu posso fazer um offset Dessa figura Não vou fazer uma offset não Vou fazer uma cópia Copiar Essa figura E o ponto base vai ser esse E eu vou copiar para cá Ok? Então com isso Nós terminamos E fechamos aqui A visualização Desse nosso objeto Ok? Aqui a vista frontal Vista superior E a vista lateral Dá para ver bem ali Essa vista lateral Muito bem Então é isso Terminamos aqui Mais esse exemplo Obrigado pela atenção E até o próximo vídeo